Joyce, Joyce, Joyce! Olha o livrinho da bailarina que a mamãe trouxe pra você! Toma! Deixa eu ver também! Mas, Joana, você jogou o livro de bailarina da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Filha, filha, filha! Olha o que a mamãe trouxe pra você! Tinta! Pra você pintar o rosto! Toma! Deixa eu ver também! Mas, Joana, você jogou as tintas da sua irmã! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Joyce, Joyce, Joyce! Olha o que a mamãe trouxe pra você! Um celular! Cuida bem que é uma relíquia, hein? Toma! Deixa eu ver também! Mas, Joana, você jogou o celular relíquia da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer! No celular! Meu celular! Agora ela vai ficar chorando! Deixa eu ver!